Vá de táxi. Corridas a partir de R$ 5,90 com a segurança que você pode confiar. Baixe o aplicativo nas principais plataformas. Durante muitos anos, Caratinga e região ficou sem o cinema para a população se divertir, até a reabertura do Cine Itaúna. Mas, com a pandemia do novo coronavírus, um dos primeiros locais que precisou ser fechado por segurança foram os cinemas. Mas os amantes da sétima arte agora têm uma nova opção para matar um pouco da saudade das salas de exibição. O Drive-In, onde podem apreciar um filme do conforto do próprio carro, com o áudio sintonizado no rádio do veículo. O projeto está sendo organizado como forma de levar a entretenimento com segurança às pessoas, realizado em um sítio de Santa Rita de Minas, com espaço para 20 veículos. Eram Andes Ramos, um dos organizadores do projeto, falou como surgiu a ideia de fazê-lo e o que foi feito para realizá-lo. Esse projeto foi um convite feito pelo proprietário do portal, que é o nosso amigo Dimas, que me procurou e me fez o convite, me apresentou a ideia, que até então eu não sabia muito como funcionava. tinha uma noção devido ao nome, né? Aí eu fui, procurei saber e vi que a ideia era muito bacana, muito interessante e assumi a frente do negócio. Foi onde que eu fiz o convite, para o Vinícius participar com a gente, que o Vinícius na área de vídeo do cinema, que ele já tem o sistema dele do cinema na comunidade. Então eu vi que ele seria um parceiro ideal para a gente. Então entrou eu, o Dimas e o Vinícius nesse projeto para organizar. Hoje a gente está fazendo aqui um teste, né? Que é só para convidados, pessoas aqui da cidade mesmo, pessoas amigas da gente, para a gente fazer um teste, até mesmo com a transmissão, que a gente tem uma transmissão única de FM. Essa transmissão é única para o evento, não é uma rádio da cidade, porque eu tenho uma rádio aqui na cidade, mas essa é fora da minha rádio. É uma sintonia que o pessoal vai começar a se adaptar com ela, até mesmo por questões de outros eventos que vão ser realizados aqui, com esse mesmo intuito. O carro chega, cada um com a sua vaga, né? Chega, se posiciona e sintoniza na nossa frequência, que é a 92,5. Aí o ambiente do próprio carro de cada um é que vai pegar o sinal do telão. Vinícius Faria, um dos organizadores do projeto, falou sobre como foi montar a estrutura do evento, cujo principal desafio foi a sonorização, diferente de como realizam no projeto Cinema na Comunidade. A diferença do Cine Drive-in é a questão sonora, né? Onde que, tradicionalmente, a gente põe um som ao ar livre para que todos ouvem, mas nesse período de pandemia, o Cine Drive-in usa um sistema sonoro diferente, que é um transmissor de rádio que as pessoas sintonizam no próprio carro. Então, o som sai no carro de cada automóvel, né? Então, essa é uma diferença dos cinemas que a gente faz às comunidades, né? Já um projeto aí de 10 anos do Cine Drive-in, que a gente teve que se adaptar nesse período agora. Ele destacou que foi uma sessão teste e deixou um convite à população para participar dos próximos eventos, realizados nos dias 31 de julho e 1º e 2º de agosto. A sessão de hoje é uma sessão teste do Cine Drive-in para convidados, né? Justamente para a gente organizar como serão as próximas sessões. As próximas sessões é na sexta-feira, dia 31, 1 e 2 de agosto, né? É aqui no Espaço Portal dos Reis, né? Será disponibilizado o ingresso a valores bem populares, né? E as pessoas vão ter toda a segurança aí e a gente segue as normas de vigilância em saúde.